Fala galera, meu nome é Bianca e seja bem-vindo para mais um vídeo do Na Ponta da Linha. Então pessoal, hoje é sábado, sábado de manhã, estamos aqui na propriedade do Brandão e a gente está preparando aqui para estar colocando a lona. Nesse momento o Brando está lá molhando o chão, mas para que ele está molhando esse chão? Eles estão molhando esse chão porque como a lona é meio sensível, tem o perigo de furar, o perigo de furar a lona antes mesmo de a gente colocar água. Então eles molham o chão dessa maneira para no momento que colocar a lona, as pedrinhas dissolver, ficar molinho, dissolver. Então toda vez que a gente vem aqui, eles fazem esse processo de molhar no chão para as pedrinhas ir quebrando com o tempo, para o chão ficar o mais lisinho possível. O Fábio estava passando o rastelo ali, vai passando o rastelo no chão para tirar as curvas, tirar as pontas, para deixar o chão o mais lisinho possível, para a gente estar colocando a lona e esperamos que até domingo a gente consiga pelo menos começar a pôr água nesse tanque aqui para soltar os pintadinhos que estão lá no aquário. Eles estão bem grandes, estão comendo bastante, o aquário já está ficando muito pequeno. A pirarara, as caixara, a caixapira, estão grandes lá nos aquários. Então a gente precisa o mais rápido possível estar soltando no tanque para elas desenvolverem e crescerem, para a gente soltar aqui as chalapes, soltar os lambarezinhos, começar a poder vir aqui pescar e ter o nosso cantinho de lazer. Que é o que eu acho que todo mundo deseja na vida, ter um cantinho para chamar de nosso. Isso aqui é um sonho dos meninos, um sonho de menino do monstro, do Brendo, estar fazendo esse tanque e graças a Deus estamos conseguindo realizar aqui. Nossa gente, muito esforço, vocês não tem noção do esforço que a gente teve para estar fazendo esse lugar aqui para a gente. Muita carriola de terra, muito trabalho, muita dor de cabeça, mas graças a Deus está dando certo. Isso aí pessoal, daqui a pouco a gente volta aqui para estar dando mais atualizações para vocês de como que está acontecendo, como que está o processo, a evolução do processo. Tá aí galera, agora o Fabão está lá despichando a lona, a gente acabou de molhar já o fundo, rastelou as beiradas, deu uma quebrada nas pedras que tinham rolado, agora o Fabão está despichando a lona lá. E daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que vai estar, depois que acabar de rolar e abrir a lona. Porque a gente não tem como deixar o celular filmando aqui e pôr uma timelapse para ficar legal para vocês, mas depois a gente volta então, beleza? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 A colagem da lona ali também a gente colou aqui, tá vendo onde colamos ali no meio Depois eu ensino pra vocês como a gente colou, a gente colou com cola de contato Não foi cola quente nem nada, cola de contato mesmo Colou bem E se der certo também, a gente vai fazer um vídeo ensino e se der certo também, a gente vai fazer um vídeo ensinando a colar como a gente colou, né, mas é isso aí galera, vou parar aqui agora o vídeo e volto mais tarde pra mostrar pra vocês o andamento, né, como vocês podem ver já encheu bastante lá no fundo, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí